Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como eu me tornei comissária. Então, a minha primeira vontade, assim, de ser comissária foi quando eu viajei de avião pela primeira vez e eu vi que existia esse tipo de emprego, ser comissária de gordo. E eu fui um pouco mais atrás, só que eu era muito nova, então eu deixei de lado essa ideia, que normalmente é aquela ideia que você é nova, né, e tem várias profissões aí florescendo e você tem vontade de ser várias coisas. Então eu deixei de lado um pouco a ideia. Logo que eu fiz intercâmbio, eu tive mais vontade ainda de ser comissária de bordo, então eu voltei do meu intercâmbio com a ideia já bem concretizada que eu queria ser comissária de bordo. Então, como a profissão de comissária de bordo não exige faculdade, né, eu queria fazer o curso de comissário antes de fazer qualquer faculdade. Mas a gente sabe que o mercado de trabalho da aviação é muito competitivo, né, tem bastante pessoas aí querendo entrar e às vezes demora bastante pra alguém entrar. Então, eu fui bem pé no chão, coloquei tudo, assim, fiz todo um planejamento, né, pra ver se realmente era aquilo que eu queria, e eu acabei fazendo o curso de comissário antes da faculdade. Hoje eu ainda não sou formada em nenhuma faculdade, então eu tenho o curso de comissário, acabei entrando pra aviação, né, mas futuramente aí eu ainda pretendo fazer uma faculdade. Então digamos que ser comissária de bordo era o meu plano A. Fui atrás, vi os cursos de comissário, tudo o que tinha que fazer, eu já tinha inglês e também por causa do meu intercâmbio eu também já tinha o espanhol, que ajudava muito, porque as empresas aéreas do Brasil exigem um segundo idioma e algumas exigem só o inglês, né, intermediário, então o bom é que eu já tinha o inglês avançado e o espanhol, por causa do meu intercâmbio, me ajudou bastante. Então eu fiz o curso de comissário de bordo, ele durou mais ou menos uns 4 meses e meio, fiz a prova da MAC, fiz o treinamento de selva, fiz tudo o que tinha que fazer, e eu tava com o meu currículo preparado já pra mandar pras empresas aéreas. Mas antes de mandar os currículos pras empresas aéreas, uma empresa aí internacional, que veio pro Brasil fazer as seleções aqui no Brasil, vocês já devem conhecer mais ou menos a sua empresa aí, quem quer entrar nesse ramo, eu decidi participar da seleção dessa empresa. Mas pra você participar da seleção dessa empresa, você tem que ter 21 anos, porque é a idade internacional, a maioridade internacional. E na época eu tinha 20 anos, mas eu fui com a cara e com a coragem e fui lá na seleção, né, em São Paulo, eu moro em Curitiba, e acabei indo pra São Paulo pra fazer a seleção dessa empresa internacional. Acabou que a primeira coisa que a recrutadora falou pra mim é tipo assim, você não devia estar aqui, né, you shouldn't be here. Porque é tudo inglês, né, gente, tutupom. É bilingue, ela não é bilingue. E aí eu já gelei na hora, porque eu não devia mesmo, né, eu tinha apenas 20 anos, eu ia fazer 21 em novembro, e a seleção foi em junho, tinha muito tempo, e normalmente a empresa em duas semanas ela já tá te contratando e te levando lá pra o país deles, né. E eu falei assim, eu não deveria, tutupom. E ela pegou e falou assim, não, mas vamos ver o que eu posso fazer pra você. E eu passei na primeira fase do dia, né, no dia tem várias fases. Então, naquele dia tinha umas 3, 4 fases, na primeira era essa, que a gente chama de um cara que era chá, mais ou menos. Ela pega o seu currículo, faz algumas perguntinhas básicas pra você e passa ou não passa a você. A única coisa que eu não tinha era a idade. Então ela me passou e falou que ia ver o que ia fazer comigo. A outra parte da entrevista eu fui passando, tal, e acabei passando o dia inteiro lá na seleção e passei no dia da seleção. O que acontece? Foi o cara que era chá, aí a gente teve uma dinâmica, teve leitura em inglês também, né, ela deu uma revista da empresa e cada um abria uma página qualquer da revista e lia uma frase. E nisso ela já escolhia quem ficava e quem ia embora, né. Ali mesmo, numa rodinha de umas 20 pessoas, a gente tinha um número, ela simplesmente falava, os números que eu falar, fiquem. Ou os números que eu falar, vá embora. Algo assim, né. E aí a outra fase era uma dinâmica também e eu acabei passando essas fases. Como tinha muita gente na minha seleção, no final do dia, ela falou que iria enviar a resposta de quem passou ou não passou pra segunda fase por e-mail. A gente tava numa sexta-feira lá e o e-mail chegava na segunda. Na segunda-feira eu recebi e-mail que eu entrei pra lista de stand-by da segunda fase, né. Tinha bastante pessoas que entraram, mas era muita gente, então eu fiquei na stand-by. E eu aceitei essa lista de stand-by porque, na verdade, eu tinha 20 anos, né, gente. Eu não tinha idade pra ir, ser contratada pra essa empresa internacional. Então eu fiquei assim, não, tudo bem. Eu tenho 20 anos, eu nem posso ir pra lá, né. Mas valeu a intenção, valeu, assim, o experimento, né, de ir fazer uma seleção de empresa aérea pela primeira vez. Nisso, pra segunda fase, quando eu fui fazer, eu fui em setembro fazer a segunda fase, né. A lista de stand-by rodou e me chamaram pra segunda fase em setembro. Mas lembra que meu aniversário é em novembro. Ou seja, eu não tinha 21 anos ainda. Fui lá fazer a segunda fase. Acabei passando na segunda fase. A segunda fase é em torno de duas ou três dinâmicas. Cada dinâmica vai eliminando os candidatos. Então você faz uma dinâmica, eles eliminam alguém. Faz a segunda, elimina. E a terceira, elimina. E depois tem uma provinha de inglês online que você faz, que eu considerei um inglês bem básico, na verdade. Quem tem a intermediária também consegue passar. E acabou que eu fiz essa provinha, me senti super bem. Falei, nossa, eu vou passar e tudo mais. Se eu não me engano, a seleção foi sexta ou sábado também. E na segunda-feira de manhã, eu estava tomando café da manhã em casa, eu recebia negativa dessa empresa porque eu não tinha passado na prova de inglês. Aí eu fiquei pensando, gente, mas eu fui bem na prova de inglês. Pra mim, foi um nível intermediário. Eu acertei quase tudo. Só que eu entendi. Eu não tinha 21 anos ainda. Calma, Júlia, calma, que o seu momento vai chegar. Dá uma segurada, entendeu? Acabou que em dezembro eu voltei a fazer essa segunda fase novamente. E o que aconteceu? Eu já tinha 21 anos. Gente, era pra valer, entendeu? É agora ou nunca. Vai ou racha. E eu fui fazer a minha seleção, a segunda fase. Então, as dinâmicas que aconteceram em setembro aconteceram em dezembro. E eu fiz. O que aconteceu? Eu passei. Passei na prova. Que era a mesma prova de setembro, gente. Então, quer dizer que eu tinha passado, que era a minha idade, que era o problema. Passei nas travas, passei em tudo e fui para a última fase. Que é a fase que você faz face to face, né? Em uma videochamada com alguém da empresa internacional, né? Que tá lá a empresa. Eu acabei que não passei nessa fase. Eu senti que eu não fui bem nessa fase também. Quando eu terminei a entrevista, eu falei hum, não era certo, porque eu não me senti bem. E o que acontece? Ela não tinha experiência com o atendimento ao cliente. E as perguntas que ela estava jogando pra mim tinham a ver com o atendimento ao cliente. Então, ela não sabia o que responder. E eu não tive a cara e a coragem de mentir sobre isso, né, gente? Não é legal mentir na sua entrevista de emprego. Não façam isso. Não coloquem no currículo que você fala sueco. Entendeu? Básico, intermediário. Que nem se você foi contratado por causa disso. E aí? Fala sueco? Não? Eu também não. Acabou que essa entrevista face to face não foi muito boa pra mim. Eu acabei não passando. Tudo certo. Eu ganhei a negativa em janeiro, né? Eu fiz em dezembro. Em janeiro, eu tava de férias na praia e tudo mais. E recebi a negativa. Tudo bem, vamos lá. Continua. A vida que segue. Próxima. Vamos tentar ir atrás dos pontos que eu não consegui mostrar pra ela. Que era o atendimento ao cliente. O que eu fiz, gente? Passaram as férias e tudo mais, eu precisava de atendimento ao cliente. Onde que eu ia achar isso? Eu queria freelancer. Eu não queria o emprego de carteira assinada. Porque se uma empresária me chamar, eu acabei de entrar numa empresa aqui. Como que vai ser esse trâmite? Vai ser muita correria. Então, eu estava atrás de freelancer. E por sorte, era a época de Páscoa. Exatamente. O que eu fiz? Fui atrás de lojas de chocolate. Falar assim, tudo bom? Você precisa de alguém aí pra Páscoa? Que eu tô aqui livre. Você precisa de alguém? Match, entendeu? E assim aconteceu o match, né? A gente trabalhou um tempo durante a Páscoa. Um pouquinho depois da Páscoa também. Em uma loja de chocolate aí famosa também. E me ajudou muito com o atendimento ao cliente. Além disso, eu acabei trabalhando em porta de balada, algumas vezes. E também em buffet infantil, né? Festa infantil. Onde a gente cuidava ali das crianças, dos aparatos, né? Porque as crianças brincavam e tudo mais. E aí foi que eu consegui a minha experiência de atendimento ao cliente. Nada mais freelancer sem carita racionada. E sim, você pode colocar no currículo essas experiências, tá gente? E aí veio a oportunidade das empresas aéreas brasileiras. Todas elas estavam chamando. Eu fui chamada pra fazer a fase online de praticamente todas aí que vocês conhecem. Algumas que já não estão mais no mercado também. E acabou que a que deu certo foi a que eu estou hoje, né gente? Então eu fiz a seleção pra empresa aérea conseguir. Eu acho que foi a Páscoa em abril. E foi realmente logo depois da Páscoa que eu fui chamada pra seleção presencial aí da empresa que eu estou hoje, né? Na Azul. Eu lembro que eu estava lá na loja de chocolate e numa sexta-feira. E eu tinha... Numa quinta-feira, se eu não me engano. E sexta... Eu recebi quinta-feira... Ou sexta, não lembro, gente. Quinta ou sexta, pelo amor de Deus, cara. Não lembro, bate a merda, calma. Eu recebi e-mail sexta-feira de manhã. Eu recebi e-mail sexta-feira de manhã pra ir na segunda-feira fazer a seleção. Assim, ó. Papo, vem. E aí eu falei com a minha chefe, né? Ali da loja de chocolate. Como eu era freelancer, não tinha contrato, não tinha nada. E eu tinha falado pra ela tanto na entrevista que ela fez comigo que eu estava atrás da experiência de definir meu cliente porque eu quero ser comissário de bordo e eu precisava dessa experiência pro meu currículo. Então, era bom pra mim e era bom pra ela porque ela só precisava de alguém freelancer pra Fáscoa, né? Aconteceu que eu falei pra ela assim, cheguei pra ela e falei, ó, segunda-feira eu preciso ir pra São Paulo que eu tenho uma seleção, né, da empresa aérea e eu não vou poder vir. Eu não pedi autorização pra ela, simplesmente avisei ela porque o meu objetivo mesmo era a companhia da empresa aérea, né? Era trabalhar numa empresa aérea. É, né? Tô aqui, tudo bom. E ela sabia disso, né? Então, ela ficou falando, não, tudo bem, não tem problema. Na época, uma amiga minha fez curso de comissário comigo e hoje trabalha em outra empresa aérea. Ela também estava lá na loja de chocolate trabalhando comigo no mesmo objetivo. A gente foi entregar currículos juntas nesse dia e acabou que ela foi contratada também por outra empresa aérea, em outro cargo, né, gente? Ainda não como comissária de bordo, mas logo. Foi na mesma semana, então eu recebi a positiva de uma empresa, ela recebeu também, a gente acabou saindo da loja de chocolate na mesma semana. Ainda bem que foi depois da Páscoa, a gente não deixou, né, a mulher ali da loja de chocolate perdida e sem ninguém aí pra trabalhar com ela bem na Páscoa. Mas ela queria efetivar uma de nós duas, né? Acabou que ela não conseguiu efetivar ninguém. Desculpa, tudo bom. E aí, final de abril, eu fiz a minha seleção presencial, né, a seleção online eu já tinha feito em janeiro. Então, quando eu recebi lá a negativa da empresa internacional, eu recebi o e-mail para fazer a seleção online dessa empresa, dessas empresas. Todas elas quase tinham a primeira fase online, eu tinha feito em janeiro e fevereiro naquela época, todas muito próximas. Mas eu não tinha recebido e-mail pra segunda fase de nenhuma, até que em abril eu recebi o e-mail pra fazer a seleção presencial, né, ir pra São Paulo e fazer a entrevista mesmo com o time de RH e apresentar a empresa e tudo mais. Final de abril, maio, se eu não me engano, a gente fez toda a questão de aprovação, recebemos ligação, fomos aprovados, faz todo o esquema de documentação, né, quando você vai ser contratado pra uma empresa, você tem que fazer todo o esquema de documentação. E você é contratado pra empresa e em junho, pra falar bem a real, 17 de junho, se eu não me engano... Ih, acho que demora, hein? Tem que comprar uma floral pra memória. Acho que é isso. 17 de junho começamos o treinamento, né, eu com a minha turma, na empresa que estamos hoje, na Azul. E é isso, gente. Essa aqui foi a minha trajetória como comissária. Agora eu vou contar, vou fazer uma linha do tempo aqui com vocês, pra vocês entenderem quanto tempo demorou do curso de comissário até ser contratada. Eu fiz o curso de comissário, comecei a fazer ele em 2017. Isso, 2017. Lá por março. A minha memória tá muito falha. Mas é isso, gente. No primeiro semestre de 2017 eu fiz o curso de comissária. Fiz tudo bonitinho, né? Em 2018 eu participei da seleção da empresa aérea internacional. Então eu terminei o curso de comissária com tudo, com a NAC, tudo feito, em outubro. Eu demorei um pouquinho, mais ou menos um mês, pra fazer o curso da NAC, porque eu acabei viajando. Quando eu voltei eu fiz a NAC, mas tava tudo na ponta da língua, tá, gente? Não se preocupem. Passei. Em outubro eu estava pronta já pra participar das seleções da empresa aérea e tudo mais. E em 2018, lá por junho, eu participei da seleção da empresa aérea internacional. E de junho até dezembro eu fiquei intuito de participar, né, das seleções da empresa aérea internacional, porque eu estava com 20 e 21 anos. Acabou que eu não passei. E em 2019, em janeiro e fevereiro, eu recebi a primeira fase, que são as onlines, né, as fases online aí das empresas aéreas nacionais, pra poder fazer. E a que me retornou, né, foi a Azul, que hoje eu estou na empresa. Ela me retornou em abril, pra participar da presencial. E em maio a gente já fez toda a questão de documentação, de contratação. E em junho de 2018, eu já estava contratada e participando do treinamento da empresa. Linha do tempo formada, acho que vocês entenderam mais ou menos como funcionou. E agora vem a parte dos perrengues, né, gente? Tipo assim, algumas coisinhas que não estavam no script, mas que no final deram certo. A primeira vez que eu fui pra São Paulo fazer uma seleção, que foi na empresa Aérea Internacional, eu simplesmente esqueci a pastinha de documentos em casa. Quando eu fui lembrar que eu esqueci os documentos? Eu estava indo dormir, né, não sei, eu não consegui dormir direito, né, gente que estava indo pra seleção de manhã. Mas eu estava tentando dormir, e eu falei, vou repassar na minha cabeça tudo, né, que eu tenho que levar pra lá. Pra uniforme, tipo, roupinha, cabelo, maquiagem, sapato, meia calça, documentos. 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 E aí eu fui olhar na minha mala e não estava lá os documentos, né? Quando eu digo documento, é o currículo, as fotos, tá? A identidade, essas coisas, passaporte, eu tinha, porque como eu fui de avião, né, até São Paulo, eu deixei tudo na minha bolsa, né, na bolsa de mão. Porque eu tinha que entrar no avião com a identidade, e acabei deixando todo o passaporte lá junto comigo. Então até aí, tudo bem, entendeu? Esse tipo de documento eu tinha. Agora currículo, cópias do currículo, as fotos que tinha que levar, eu não tinha nada. E eu falei, ferrou. E eu estava em um hotel de franquia, assim, aqueles que tem vários, assim, sabe, pelas cidades, e aí eu peguei e falei, ferrou, né, onde é que eu vou conseguir esse documento? E a minha mãe teve uma ideia de falar assim, meu, imprime, né, você não tem no seu e-mail, imprime. Ah, mas eu vou levar a foto impressa. Imprime, melhor você ter uma foto em folha de seu feed do que não ter a foto e chegar lá assim, ó, oi, cheguei. E aí eu desci, era meia-noite e meia, mais ou menos, eu devia estar dormindo nesse horário, né, porque eu ia acordar super cedo pra ir pra seleção, e eu não estava no mesmo hotel da seleção, porque eles fazem essa seleção em um hotel, né, em São Paulo, e eu estava em outro hotel, um pouquinho mais barato, tudo bom? E eu desci na recepção, quase chorando, falei assim, pelo amor de si, meu amado, tem uma impressora que eu posso usar, tem uma lan house aqui perto. Minha noite e meia, né, tudo bom, uma lan house, aonde, amada? Oi, você vai com outra lan house, tudo bom? Mas o pessoal do hotel me ajudou bastante, é, era a primeira vez que eu estava indo pra São Paulo sozinha, então eu não conhecia nada de São Paulo, hoje eu já conheço bastante coisa por estar trabalhando, né, em São Paulo. São Paulo, mas ela me ajudou muito, a menina do hotel, ela falou assim, não, manda pra mim por e-mail, que a gente imprime aqui, eu falei, ah, eu pago você, cara, eu faço todo, por favor. Eu falei, não, tudo bem, a gente imprime, tranquila, para com isso, aí eu, às vezes os anjos, né, veem a nossa vida sem a gente perceber, entendeu? Tá presente ali, ó, o meu anjo da guarda, entendeu? E a gente esquece, assim, que é verdade, você me salvou, amada. E ela imprimiu o meu currículo, tipo, umas duas, três cópias, e ela imprimiu as fotinhos, eu cortei a fotinho preta e branca na folha sulfite, eu falei, não, vai preta e branca mesmo, não tem problema, fica tranquila, o importante é ter. E, gente, foi no dia que eu passei, eu passei na seleção, então, assim, quando é passeio, gente, não é currículo preto e branco com folha sulfite que vai te fazer voltar pra casa, entendeu? Esse foi um dos perrengues que eu passei no primeiro dia, então, assim, ó, o que que você aprendeu nesse perrengue? Veja suas coisas antes de sair de casa, entendeu? Eu vi, mas eu esqueci, mas aí foca aqui, não esquece suas coisas, quando você sair de casa, fechou? Fechou. Outro fato aqui que é legal te contar também é que as amizades que você faz na seleção, você leva pra vida toda, sim. Eu tenho dois amigos super legais aqui na Zoom, né, que um eu conheci na seleção da empresa, era internacional, lá em 2018, acabou que ele entrou na empresa um pouco antes que eu, e eu entrei logo depois, eu falei, meu Deus, a gente tá na mesma empresa, e a gente podia estar na mesma empresa internacional, mas estamos aqui na nacional. E um dos meus melhores amigos também, aqui na empresa, eu conheci na seleção no café da manhã, então eu estava de coque maquiada, ou não, eu não lembro, de coque roupa, eu acho que já prontinha, e eu fui tomar café da manhã no hotel, né, que o hotel era da fase presencial, ficava, tipo, do lado do prédio administrativo, normalmente as pessoas ficam lá, e ele já chegou bem e falou assim, vai pra seleção, né, e eu peguei e eu falei, vou, como é que tu sabe? É só porque tu tá com coque na cabeça, né, coque de comissária, é verdade. E a gente é amigo até hoje, gente, então é isso. E eu tenho uma amiga também que eu conheci lá na seleção de empresa internacional, junto com esse meu outro amigo, que hoje ela mora na Coreia do Sul, e a gente se conheceu lá, fez amizade e tudo mais, e ela é de Curitiba também, então tipo assim, ó, você vai fazer amizades com pessoas, e você vai continuar essas amizades, porque as duas pessoas, ou as três, quatro pessoas que você conhecer, ela tá na mesma fase que você, né, querendo o mesmo sonho que você, então vocês estão sonhando juntos, e é legal isso, quando você entra na empresa, você cresce na empresa, você gosta da empresa, gosta de trabalhar, e essa pessoa também, ela tá lá com você. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um pouquinho da minha trajetória, uma coisa que eu sempre digo pra vocês lá no Instagram, é não se desenho no tempo, né, que uma pessoa teve pra entrar na empresa aérea e a outra pessoa. Às vezes uma pessoa fez o curso hoje, terminou hoje, e amanhã ela já foi chamada, às vezes uma pessoa que fez o curso há três, quatro, cinco anos ainda não foi chamada e tá tudo bem, cada um tem o seu momento, cada um tem as suas prioridades, às vezes a pessoa pausa um sonho pra conquistar outro, e assim vai, tá gente? Não se baseia no tempo dos outros, cada um tem o seu tempo, tá? Fiquem em paz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem com os seus amiguinhos que também querem ser comissários, e até a próxima!